Te darei a coroa da vida Se até o fim perseverar Os meus caminhos são maiores que os teus Filho meu, eu te criei pra me adorar Não, não há nada que possa impedir o meu agir És para mim o filho amado, por isso eu te escolhi Se me buscares me achará de braços abertos pra você Tu sentirás a minha glória e será um vaso cheio de poder O que eu tenho para ti é algo sobrenatural Uma unção de autoridade que faz cair por terra todo o mar Então busque mais de mim A minha voz obedecer Sou teu Deus e tudo posso fazer por você Não, não há nada que possa impedir o meu agir És para mim o filho amado, por isso eu te escolhi Se me buscares me achará de braços abertos pra você Tu sentirás a minha glória e será um vaso cheio de poder O que eu tenho para ti é algo sobrenatural Uma unção de autoridade que faz cair por terra todo o mar Então busque mais de mim Então busque mais de mim A minha voz obedecer Sou teu Deus e tudo posso fazer por você O que eu tenho para ti é algo sobrenatural Uma unção de autoridade que faz cair por terra todo o mar Então busque mais de mim Então busque mais de mim A minha voz obedecer Sou teu Deus e tudo posso fazer por você E Whether te faz cair por 33 Eu te tenho para ti Eu tehaltico É isso que eu tenho para mim Eu te amo Eu te amo Legenda Adriana Zanotto